É muito maravilhoso podermos estar juntos mais uma vez através do encontro com a palavra. Estamos estudando o que a Bíblia nos ensina sobre casamento e família. Já sabemos que a comunicação é a ferramenta que nos possibilita manter a unidade no casamento, um relacionamento criado por Deus. Mais adiante estudaremos sobre a relação de pais e filhos e veremos que esta relação, desde o momento em que se inicia no nascimento, é uma relação destinada a mudar um dia, a se dividir. Em nosso estudo falaremos sobre tudo o que envolve a divisão desta relação. Como pai, você deve saber que o ponto zero da relação com o filho é quando ele chega em casa do hospital e, a partir de então, você terá uns 20 anos com seu filho. Mas um dia esse filho sairá de casa para estudar ou para trabalhar, dando mais um passo na vida e pensará consigo mesmo. Posso fazer o que quiser e ninguém vai me impedir. O que esse filho fará? Você deve pensar nisso quando estiver trocando as fraldas dele. Sem dúvida, esta relação é destinada a passar por uma separação. O casamento é exatamente o oposto disso. Como os laços da pirâmide que ficam um do lado do outro e não se separam, assim são homem e mulher no casamento. Você tem o marido do lado esquerdo e a esposa do lado direito. E, diferentemente da relação entre pai e filho, nesta relação as pessoas aproximam-se cada vez mais uma da outra. Pode ser que para você isto seja deprimente. Na primeira vez que minha esposa e eu ouvimos isto, ela ficou deprimida porque não tínhamos essa tal proximidade. Ela estava cuidando da família em um mundo e eu cuidando do reino em outro. E não estávamos nos aproximando. Um pastor convidado uma vez nos falou sobre essa ilustração da pirâmide, do homem e da mulher tornando-se cada vez mais próximos um do outro. Era verão, tínhamos convidado-o para visitar nossa igreja e estávamos prontos para aprender o que ele iria ensinar. Aprendemos que o casamento é uma relação providencial, permanente, exclusiva, abrangente, e nós temos que trabalhá-la. Se não houver comunicação, a relação não terá as ferramentas necessárias para ser trabalhada. Antes de voltarmos a falar sobre comunicação, vamos rever uma definição encontrada no dicionário. Comunicação é o recebimento ou a emissão de informações, mensagens e ideias por meio da fala, gestos e outros meios. Baseados nesta definição, podemos fazer algumas observações. A comunicação possui sempre duas dimensões, recepção e emissão. Isso quer dizer que há duas dimensões para a comunicação de problemas. O problema pode estar com o emissor ou com o receptor. São dois os problemas de comunicação. Um deles é o silêncio. Não há mais comunicação entre nós. É isto que ouço nos cinco primeiros minutos de aconselhamento matrimonial. Com isso, o homem e a mulher estão dizendo que não se conversam. Geralmente, o silêncio significa um problema de comunicação, mas nem sempre. As pessoas são diferentes. Eu falo compulsivamente e não me sinto confortável com o silêncio. Não aguento quando estou recepcionando um visitante e cai um silêncio. Começo a falar como um idiota, tentando manter a conversa. Admiro aquelas pessoas que falam pouco, que não têm esta necessidade de falar, falar. Eu sou o contrário e me sinto desconfortável com o silêncio. Tem um amigo que é desse tipo quieto, que fala muito pouco. Um dia estávamos viajando juntos. Eu, como sempre, não parava de falar e perguntei a ele. Você não é de falar muito, não? Ele respondeu. Sabe, as águas profundas são calmas e silenciosas, mas as asas inquietas e barulhentas. Eu poderia achar que ele foi muito rude comigo, mas eu captei a mensagem. Se você é casado com uma pessoa desse tipo quieto, necessariamente. Não quer dizer que haja um problema de comunicação entre vocês. A palavra comunhão possui a mesma raiz terminológica de comunicação e é um dos meios de estar junto com outra pessoa, sentindo-se à vontade, sem precisar falar muito. Mas nem sempre o silêncio é um problema. Outro problema da comunicação são as discussões, aquele tipo de conversa que leva a pessoa a se encher de raiva e a perder o controle. Devemos nos lembrar que sempre estamos comunicando algo. A questão é como, por meio da fala, gestos ou outros meios. Também existe o silêncio, que é um problema. Quando seu parceiro trata você com um silêncio frio, ele está comunicando que você o magoou. Um homem costumava tratar assim sua esposa e ela dizia, eu preciso ouvi-lo atentamente quando ele não diz nada para escutar o que ele está falando. Porque quando ele estava silencioso, ele estava dizendo alguma coisa. Quando eu era pastor de uma igreja pequena, onde um conhecia bem a vida do outro, um rapaz me ligou e disse, acho melhor o senhor ir ver a Ana. Essa era a esposa dele. Ela está muito chateada. Eu perguntei, o que faz você achar que ela esteja chateada, hein? Ele respondeu, a última coisa que vi voando pelos ares quando saí foi o meu troféu de futebol. E eu perguntei, e para onde você estava indo? Ele respondeu, jogar bola. Eu perguntei, e você acha que ela quis mandar alguma mensagem para você jogando seu troféu de futebol? Ele respondeu, é, pode ser. Eu respondi, eu tenho certeza. Ela foi muito clara. Pode ser um troféu voando pelos ares, uma batida de porta, um rádio esmurrado. Você acha que isso é comunicação? Uma comunicação positiva seria um sorriso, uma mão sobre o ombro, um abraço, lágrimas, um sinal. Todas essas coisas também comunicam. Por isso não existe não comunicação. Você pode estar comunicando através de gestos ou outros meios e estar comunicando muito claramente. Francisco de Assis, uma das pessoas a quem admiro muito, disse, contudo pregamos a Cristo. Use as palavras quando for absolutamente necessário. Muito sabe, não? Baseados na definição de comunicação já dada, podemos começar a tirar algumas conclusões. Comunicação não é só o que é dito, mas também o que é ouvido. Comunicação não é só o que é dito, pode ser também o que é recebido. Comunicação não é só o que foi dito, mas também pode ser o que foi sentido, baseado nos gestos e em coisas desse tipo. Comunicação não é só o que foi dito, mas também o que foi transmitido, a impressão que foi passada. Comunicação não é só o que foi dito, pode ser o que as pessoas querem ouvir. Essa última é impressionante. Fico impressionado com a capacidade que as pessoas têm de ouvirem o que elas querem ouvir, não importa quais sejam as palavras. Podemos tirar outras conclusões sobre comunicação baseados na definição que vimos. Tive um professor de oratória. Um dia ele entrou na sala de aula, que estava um verdadeiro caos. O barulho era total, todo mundo falando muito alto ao mesmo tempo. Ele foi para frente e deu um tapa na mesa. O barulho pareceu um tiro. E no mesmo instante ele disse que era um verdadeiro pandemônio nesta sala. A sala então ficou totalmente em silêncio. Ele obteve controle completo da classe. Então nos explicou o que tinha acabado de demonstrar. 7% da comunicação é feita através das palavras. 55% através da maneira como falamos as palavras. E 38% através da linguagem do corpo que acompanha as palavras. Ele disse que era um verdadeiro pandemônio nesta sala. Isto não controlou a sala. Se as pessoas tivessem entendido as palavras, a reação teria sido outra. Mas a forma como ele falou comunicou mais que as próprias palavras. O tapa da mesa corresponde a 38% da comunicação. A entonação das palavras, segundo ele, corresponde a 55% da declaração. Preste atenção nesta frase. Uma andorinha só não faz verão. Desta vez vou falar de outra maneira e o sentido vai mudar. Pronto? Vamos lá. Uma andorinha só não faz verão. Pegou o significado? O significado muda totalmente. O que mudou o significado? A entonação das palavras está implícita na definição de comunicação do dicionário. Comunicação é a emissão e recepção de informações, mensagens e ideias por meio da fala, gestos ou outros meios. De acordo com os especialistas, há diferentes níveis de comunicação. Há o nível da não comunicação, onde você usa clichês que, na verdade, não dizem nada. Há a informação factual, comentários a respeito do tempo, acontecimentos recentes e tal. Depois, há o nível em que você compartilha opiniões e observações sobre coisas que são importantes para você. Nesse nível, você comunica o que pensa. Agora está esquentando. Um nível mais alto é a comunicação de como você se sente em relação às coisas que são importantes para você. E depois, aquele tipo de conversa íntima, onde você fala sobre quem você é, onde você está e onde acha que deveria estar. Nesse nível de comunicação, você se abre com a outra pessoa. Como cristãos, verdadeiros, devemos ter o outro no centro de nossas vidas. A esposa deve compartilhar a intimidade do seu esposo, quem ela acha que ele é e deveria ser e onde está e onde deveria estar. Este seria um nível mais alto de comunicação. Outra coisa que estabelece um nível mais alto de comunicação é o valor e a prioridade dada à comunicação. Sinceramente, em nossa cultura, e isso inclui casais evangélicos, as coisas não priorizam os níveis mais altos de comunicação, principalmente porque não priorizam o tempo, a energia, nem o lugar necessários para que a comunicação ocorra. Comunicar requer tempo e você, se não valoriza a comunicação, não vai arrumar tempo para ela. Uma vez, durante um estudo com casais em que discutíamos sobre como tornar a comunicação prioridade no casamento, a esposa de um médico cirurgião fez um desabafo. A única maneira de eu conseguir que meu marido me ouça é me deitar numa maca, ser levada para a sala de cirurgia e, quando estiverem colocando a máscara, eu gritar Alfredo, sou eu! Tenha um tempinho para mim! Ele simplesmente nunca tem tempo para conversar comigo. Isso quer dizer que ele não valoriza a comunicação? Se você não valoriza, provavelmente, nunca vai se comunicar. Comunicação requer tempo, energia e coragem. Uma das razões pelas quais não nos comunicamos é que sempre estamos cansados. Não devemos ser assim. Gastamos energia com tantas outras coisas. A partir das seis e meia ou sete horas da manhã, começamos a gastar energia com coisas muito importantes para nós, que valorizamos. Mas, quando chegamos em casa e podemos nos comunicar, não valorizamos a comunicação suficiente para para despender tempo ou energia nessa comunicação. Paul Tarnier, em seu livro, Como Entender Um ao Outro, afirmou no primeiro capítulo que, para entender um ao outro, precisamos nos comunicar. No segundo capítulo, ele disse, para nos comunicarmos, precisamos de coragem. É realmente necessário e coragem para comunicar se você pretende ter uma comunicação verdadeira, profunda e de alto nível com seu parceiro. Acho que podíamos fazer a seguinte observação. Devemos valorizar a comunicação o suficiente para arrumar tempo para ela. Há uns anos, eu costumava dar muito aconselhamento matrimonial. Durante 20 anos, trabalhei muito com isso. Grande parte dos casais que me procurava, logo nos primeiros cinco minutos, dizia que tinha problema de comunicação. Isso me fez estudar o assunto. Dediquei-me a fazer muita pesquisa a respeito. Eu perguntava para eles, vocês tinham boa comunicação antes? Quase sempre a resposta era sim. É difícil duas pessoas chegarem a se casar sem se comunicarem bem. Alguns dizem, costumávamos conversar a noite toda, uma vez passamos a noite toda conversando até o dia clarear. Muito bem. E como é agora? Agora não é mais assim. Então eu passava uma lição de casa para eles. Se o problema era o fato deles não conversarem mais, então eles deveriam fazer uma lista de razões pelas quais tinham parado de conversar um com o outro. Eles tinham que ser honestos e não podiam mostrar a lista para ninguém, somente para mim. Se eles não conversavam mais porque acabavam ficando nervosos um com o outro, deveriam listar aquilo que os tirava do sério. Durante dez anos coletei esses dados e os estudei. Aqui está uma lista de vinte e quatro dos problemas de comunicação mais comuns. Um deles partiram das mulheres, outros dos homens e outros dos dois. Mas vocês ouvirão pelo menos vinte e quatro razões pelas quais as pessoas não conseguem se comunicar com os seus parceiros sem perderem a paciência. Algumas pessoas pararam de conversar porque acharam que seus parceiros não as ouviam mais. A mulher dizia, Hoje o neném descobriu a mãozinha e estava muito animada com aquilo. O marido não dava atenção. Mentalmente ele ainda estava no trabalho ou lia o jornal. A esposa continuava a falar, falar e falar sobre a mãozinha do neném, enquanto ele continuava a ler o jornal. Ninguém quer ficar falando sozinho, parecendo um idiota. E quando a outra pessoa não ouve, quer dizer que ela não está interessada. Isto é muito sério. É a mesma coisa que dizer, não estou interessado em você e nem no neném, nem nas crianças. Ele não está contribuindo em nada para a comunicação. Você não se cansa de ser sempre a pessoa que puxa, conversa, está vendo? Comunicação é emissão e recepção. Um dos parceiros pensa, sou sempre eu quem começa a conversa. Ela só responde. Comunicar-se é como construir uma ponte. Eu construo metade e você a outra metade. Eu ando metade dela e você metade. Cada um tem que contribuir com a sua parte. Calados, eles não iniciam a comunicação. Não demonstram interesse em se comunicar. Induzem o parceiro a um monólogo. Mantenha este silêncio frio. Ficam de cara feia. Estão machucados e com raiva. O doutor E. W. Tauser afirmou que o crente não fica bravo. O crente fica magoado. Mas quando se magoa, fica bravo. Quer dizer, no final, são as duas coisas. São as duas coisas. Talvez eles reajam desta forma por causa da maneira como a comunicação foi recebida. Outra coisa que aparece na lista é... Meu marido só reclama. Salomão falou que a mulher reclamou, né? Como uma goteira em um dia de chuva. Fica só pingando, pingando, pingando. Tanto homem como mulher pode ser reclamões. Reclamam de tudo. São contra uma ideia nova. Estão sempre reclamando. Uma vez um homem estava me dando uma carona para casa no seu carro novo e lhe perguntei por que ele não tinha falado a respeito do carro para a sua mulher. Eu pensei em falar, mas não queria que ela ficasse me dando uma lista enorme de razões para eu não comprar o carro. E eu sempre chegava em casa cansado demais para ficar tentando convencê-la. Por isso comprei o carro sem falar nada para ela. Uma vez a esposa desse homem me contou, quando estamos jantando ele simplesmente se levanta da mesa, sai e só volta depois de três ou quatro horas. Ele estava conosco quando a mulher contou-me isto e eu perguntei, é verdade? Ele disse, é. E eu perguntei, por quê? Ele respondeu, se eu disser para ela que vou para o jogo de futebol, ela fica brava comigo. Eu vou para o jogo e quando volto para casa ela fica brava comigo de novo. Se eu contar, ela fica brava duas vezes. Se eu me levantar sem falar nada e sair, aí ela fica brava só uma vez. Melhor do que ficar brava duas vezes, ele disse. Por isso ele nunca dizia que estava indo para o jogo. Eu uma vez vi uma achagem no jornal que dizia, A vaca fala mu, mu, a ovelha bé, bé, o gato miau, miau. Mamãe, não, não. Acho interessante como os homens tendem a dizer sim para seus filhos. Quando eles querem alguma coisa e as mães tendem a dizer não. É interessante. Com a mulher não importa a lista das razões para um sim. Você terá um não. E com o homem você vai ter que dar uma lista de dez razões para que não seja um sim. Os dois podem ser do contra, tanto o homem como a mulher. Outro casal estava enfrentando problemas de infidelidade. Um grande desafio para o casamento. Não ajudem nada que eram suspeitas. Onde é que você estava, hein? Bom, isso só piora a comunicação. Existe uma coisa em comum em todos esses problemas de comunicação. O egoísmo. Todos eles têm suas raízes no fato de que um dos cônjuges é egoísta e que não coloca o parceiro no centro de sua vida. Por isso, não se interessam pelo que o outro fala. Por isso, não ouvem. Por isso, não se importam com o que a pessoa fez durante o dia. Porque eles são egocêntricos. E você já sabe que o que resolve esse problema é altruísmo. É ser voltado para a necessidade do outro, do cônjuge. Um dos casais em nosso grupo comemorou suas bodas de ouro. Durante a festa, alguém perguntou. Como vocês conseguiram? Eles responderam. A chave é estar centrado nas necessidades do outro. Isso dá longevidade ao relacionamento. Por isso que faz 50 anos que vivemos juntos e queremos ficar juntos por mais 50 anos, disseram. Aparecem outros tipos de problemas naquela lista que falei para vocês. Outro problema que prejudica a comunicação são os problemas práticos do dia a dia. Como, por exemplo, a falta de tempo para a comunicação. E a televisão pode ser um desses problemas, hein? Se a televisão ficar quebrada por um mês, muitos vão perceber. Puxa, nós nem conversamos mais. Nem sabemos mais como fazer isso. Uma noite fui chamado à casa de uma das famílias da pequena igreja que eu pastoreava. Uma igreja onde um conhecia bem o outro. Esta família tinha passado por umas horas bem difíceis. O pai era um corretor de seguros e tinha saído à noite. A maioria dos seus negócios era fechado à noite. Ele veio para casa para um pequeno descanso antes de voltar ao trabalho. É claro que ele estava de terno e bem vestido na hora do jantar por causa da visita ao cliente que faria seguir. Depois de cinco minutos, à mesa do jantar, a mulher disse. O banco ligou hoje e disse que eles vão tomar nossa casa se nós não arranjarmos o dinheiro. Nessa hora, o neném chorando e todo sujo de comida segurou o braço do pai. Ele olhou para o seu terno todo sujo de comida e explodiu. Quase virou a mesa. Quando cheguei à casa, vi uma lei muito prática de comunicação violada. Chama-se a lei do lugar certo na hora certa. Em uma casa tem que haver uma hora e um lugar certo para comunicar coisas diferentes. Aquele não era o momento nem o local para aquela reunião de diretoria. Temos que ter essas reuniões de diretoria onde falamos sobre coisas como bancos, sermões que as crianças têm que ouvir e tal. Mas a esposa falou a coisa errada na hora errada. E ela argumentava dizendo que ele nunca tinha tempo e que nunca queria conversar sobre essas coisas. Mas a violação desta lei do lugar e do tempo certo quebra o circuito de comunicação. Existem também certos hábitos de comunicação que podem ser aprendidos com sua mãe e com seu pai. Existe aquele tipo de pessoa resmungona. Pode ser o marido ou a mulher. Lembra-se daquele casal esculpido na madeira e dos laços que vinham dos dois lados do homem e da mulher que eu falei? Então, pode ser tanto um como o outro. Você pode adquirir esse hábito de sempre resmungar e reclamar, não importa o que seja dito. Dizem que quando você começa a jogar golfe, tem uma sorte de iniciante. Depois começa a adquirir vícios no modo como segura o taco ou lança a bola. Em comunicação é assim também. Você pode contar com a sorte de iniciante. Você está apaixonado, amando e faz ótimas tacadas. Mas depois de um tempo, desenvolve alguns hábitos de comunicação, como viver reclamando ou outra coisa assim. Às vezes, um problema prático de comunicação é a incapacidade de identificar a necessidade que seu cônjuge tem de ficar sozinho. Querer ficar sozinho por um tempo não significa um mau sinal. Acho que esse tipo de problema pode ser resolvido pedindo sabedoria a Deus. Um dos meus versículos preferidos na carta de Tiago é Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus. Quanto mais velho eu fico, mais oro por isso. Não sei o que fazer. Preciso de sabedoria que não tenho. O Senhor nos diz para pedirmos e diz que vai dar. E diz também que não vai bater a porta na nossa cara. Por isso estou pedindo agora. Essa é minha oração muitas vezes. É surpreendente como Deus responde e me dá a sabedoria que eu preciso. Existem também os problemas físicos de comunicação. Acredito que não percebemos a importância dos fatores físicos na comunicação. Por exemplo, é claro que vocês têm um ritmo de 18 horas de trabalho todo dia e reservam a meia-noite para conversar. É claro que isso vai prejudicar a comunicação de vocês. A melhor comunicação não acontece quando os dois estão cansados. Você acha que uma doença e um dos dois não interferem na comunicação? Se você é um marido sábio, sabe que sim. Conheci um casal cuja mulher tinha dificuldade para se comunicar. Ela tinha passado por uma cirurgia em um dos ouvidos que estava sendo destruído por um câncer. Isso causou todos aqueles problemas emocionais muito difíceis de superar. Havia um fator físico prejudicando a comunicação deles. Você não acha que a comunicação será prejudicada se o seu cônjuge estiver deprimido? Pode ser que o marido não queira ouvir ou a mulher não queira ir àquele show ou a um daqueles outros encontros. Talvez um dos dois esteja doente ou tenha passado por uma cirurgia. Você já reparou como as pessoas gostam de falar de doença quando estão doentes? Percebi isso há muito tempo quando fiquei doente. Isso chama-se complexo de mártir. E você já reparou que ninguém parece interessado em ouvir você? Eu percebia que as pessoas me perguntavam como eu estava passando, mas, na verdade, não estavam interessadas na resposta. Normalmente, respondo que estou ótimo, que tudo vai muito bem. Maravilhoso, porque ninguém está mesmo interessado em ouvir sobre minha saúde, meus problemas e minhas dificuldades. Esse pode ser mais um fator físico na comunicação. A questão da comunicação é algo muito importante, vamos dizer, primordial para o relacionamento de um casal. Por isso, eu gostaria que, a partir de hoje, você viesse sinceramente tomar a decisão, diante de Deus, de pedir que Ele venha lhe ajudar. Se você tem problemas nessa área, que você possa aprender a se comunicar de verdade, que você possa viver em comunicação constante com seu cônjuge, você precisa se comunicar. Isto lhe levará a uma dimensão muito importante no seu relacionamento. Na lista que foi feita a partir dos problemas que os casais enfrentam, aparecem muitas coisas. Se o seu parceiro está deprimido ou é muito nervoso, como eu era no início do meu casamento, a comunicação entre vocês ficará prejudicada. Um dos parceiros pode projetar no outro a raiva que tem de si mesmo. Lemos na Bíblia que isso foi o que aconteceu com Caim. Quando Deus disse que não aceitava Caim nem sua oferta, Caim se enfureceu, foi para o campo e bateu em Abel até que ele morresse. Por que Caim fez isso com Abel, se Abel não tinha feito nada para ele, hein? Caim estava com raiva de si mesmo e projetou sua raiva em Abel. Por isso, quando Deus perguntou a ele, Por que você está furioso? Se você fizer o bem, não será aceito? Mas se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça a porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Muitas pessoas vivem batendo nos Abels que encontram pela frente porque projetam nos outros a raiva que tem de si mesmos. Se seu cônjuge é uma pessoa assim, a comunicação do seu casamento pode estar sendo prejudicada. É muito difícil manter uma boa comunicação no casamento se um dos parceiros é inseguro, prevenido ou se sente ameaçado. Essa raiva de si mesmo pode chegar ao autodesprezo. E o autodesprezo é a autodestruição. Um exemplo disso é o alcoolismo. Essa autodestruição promovida pelo álcool geralmente tem sua raiz na raiva e no desprezo que a pessoa sente de si mesma. Há muito tempo que estudo a família e alguns aspectos da natureza humana me intrigam muito. Aquelas pessoas autodestrutivas chegam a ofender aqueles que tentam se aproximar e ser seus amigos. Depois que a pessoa se afasta, eles dizem Está vendo só? Mais um aí que acha que eu não tenho valor nenhum. Já conheci algumas pessoas assim. Uma vez conheci uma senhora e fiz um trato com Deus que iria ser persistente em amá-la. Até que me saí bem por uns dois anos. Eu era o único amigo que ela tinha mas aí ela fez com que me afastasse dela quando falou coisas muito sérias a respeito de um grande amigo meu. Fiquei bravo com ela e disse Nada do que você está dizendo é verdade. Isso foi a gota d'água para que ela explodisse. Tivemos que voltar para a igreja no mesmo carro, cada um olhando para um lado. Um desastre. E a única coisa que ela disse foi Viu? Você também não gosta de mim? Se você tem esse tipo de problema com seu cônjuge se enfrenta essa paranoia e detecta esses problemas psicológicos então vocês precisam de ajuda. A relação de vocês estará prejudicada até que a pessoa busque a ajuda. A parceria fica doente quando um dos parceiros está doente. Existem alguns trechos na Bíblia que poderão ajudar você a conviver com uma pessoa com esse tipo de problema. Ouça esses conselhos que o apóstolo Paulo deu em sua segunda carta a Timóteo capítulo 2. Evite as controvérsias tolas e inúteis pois você sabe que acabam em brigas. Ao serve do Senhor não convém brigar mas sim ser amável para com todos apto para ensinar, paciente. Deve corrigir com mansidão os que se lhe opõem na esperança de que Deus lhes conceda o arrependimento levando ao conhecimento da verdade para que assim voltem à sobriedade e escapem da armadilha do diabo que os aprisionou para fazerem a sua vontade. Pode ser que você esteja casado com uma dessas pessoas difíceis e se conviver. Ela foi aprisionada por Satanás e você não consegue libertá-la. Só Deus consegue. O que você pode fazer é manter o fruto do Espírito mencionado nesse texto. Amabilidade, mansidão e paciência. O fruto do Espírito através do qual você vai deixar a porta aberta para Deus agir e fechada para o diabo. Assim você poderá falar e será ouvido e a verdade libertará seu cônjuge. Se você toma a atitude de ajudar você tem que dizer eu não posso mas ele pode. Deus dará a outra pessoa o Espírito do arrependimento que a levará ao conhecimento da verdade. Seu parceiro precisa conhecer a verdade. Quando isso acontecer Deus lhe dará o Espírito de arrependimento. Então ele vai aceitar será liberto das garras do inimigo. O problema é sério. E é assim que você o combate mantendo o fruto do Espírito e deixando Deus trabalhar através de você. É assim que seu parceiro será liberto das garras do inimigo. É assim que você deve agir com alguém que tem problemas psicológicos que prejudicam a comunicação entre vocês. Outra estratégia é fazer a oração que Jesus fez na cruz. Pai, perdoa-lhes pois não sabem o que estão fazendo. Se Jesus fez esta oração por seus inimigos, você não acha que pode orar assim pelo seu cônjuge? Se ele está passando por problemas e não sabe o que está fazendo, essa oração fará maravilhas. Se seu marido acha que é Napoleão, não recorra aos velhos livros e história para provar o contrário. Não vai ser assim que você resolverá um problema desse tipo. Há várias passagens na Bíblia que nos mostram como agir. Você deve se lembrar que o problema na relação pode ser você. Por isso, você deve ouvir o conselho de Jesus em Mateus nos primeiros cinco versículos do capítulo 7. Por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Paulo dá outro conselho em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 17. Atente bem para a sua própria vida e para a doutrina perseverando nesses deveres, pois agindo assim você salvará a si mesmo quanto aos que o ouvem. Também podemos aplicar este versículo ao casamento. Se você anda na palavra e a pratica, experimentará a salvação e poderá ser um veículo de salvação para essa pessoa difícil com quem você vive. Concluindo, eu gostaria de falar sobre comunicação na família. Voltaremos a abordar este assunto quando estudarmos a criação de filhos. Se você já tem filhos, o fator comunicação vai além do casal. Há certas considerações que devem ser feitas. Em nossa família, por exemplo, precisamos estabelecer certos padrões de comunicação e priorizar tempo para isso. Uma família tem a comunicação entre o marido e a mulher e essa é uma combinação de comunicação. Temos também a combinação pai e mãe, que é o conselho administrativo da família. Minha esposa e eu costumávamos sair sozinhos para jantar e tudo ia muito bem, até que começávamos a falar das crianças e acabávamos discutindo. E aí víamos que tínhamos transformado nosso tempo de marido e mulher e o momento de pai e mãe no momento de reunião de diretoria. Os dois tipos de combinação de comunicação não devem ser misturados. Outra combinação é pais e filhos. Houve momentos em que senti necessidade de reunir só eu e meus filhos sem a mãe deles por perto, principalmente quando eles não a estavam tratando como deveriam ou estavam insatisfeitos com alguma coisa. Era um tempo meu com eles para que eles se abrissem e falassem o que quisessem. O mesmo se aplica à mãe. Ela também deve ter momentos a sós com os filhos sem o pai. Os filhos são diferentes um do outro. Por isso, eu também separava um tempo a sós com cada um deles e encorajava minha esposa a fazer o mesmo. Depois, separávamos um tempo com todos os filhos juntos, sem nós, os pais. Nossa casa é comprida e tem um corredor com várias portas, como um navio. Eles se reuniam em um dos quartos, em uma ponta do corredor, enquanto nós dormíamos sossegados em nosso quarto. Tínhamos aquele momento com eles e depois adorávamos vê-los juntos, sem nós. Cada um deles juntos formava então uma outra combinação, irmão com irmão. Entretanto, a combinação mais importante de todas é a primeira, marido e mulher. Sei que isso pode ser discutível, mas eu tenho pelo menos duas razões para dizer que essa combinação de comunicação marido e mulher é a mais importante. Eu vou dizer por quê. Você já ouviu a história de um homem que perguntou como você conta para sua mulher que convidou seu chefe e alguns colegas do trabalho para jantar? E o outro respondeu com a pergunta como os porcos espinhos se abraçam com muito cuidado. Então, eu conto para ela com cuidado. E você sabe como os porcos espinhos se abraçam? Já disseram que é quando está frio à noite quando eles querem se esquentar? Eles precisam tomar cuidado para que um não espete o outro. É assim com a comunicação. A comunicação é um processo de enviar e receber. Não consiste apenas no envio, mas também como é recebida. Muitas vezes é preciso ter coragem para se comunicar porque você pode se espetar. Você precisa escolher entre se afastar ou talvez arriscar e se aproximar e então ser espetado. Podemos dividir o curso normal da vida em três partes. Como uma torta, passamos um terço da vida sendo cuidados pelos nossos pais. Outro terço passamos cuidando de nossos filhos junto com nosso cônjuge. E depois, há mais um terço que passamos quando nosso ninho já está vazio. Isso quer dizer que você passará dois terços da sua vida com seu cônjuge. Portanto, a combinação de comunicação que você mais precisa trabalhar é a de marido e mulher. Essa combinação continuará mesmo depois que os filhos se forem. Essa combinação é a mais importante porque ela pode prejudicar todas as outras. Muitos casais cometem o erro de colocar seus filhos em primeiro lugar. A palavra-chave do casamento é cumplicidade. Em um acordo que fazemos juntos, colocamos nossos filhos em primeiro lugar. Minha mulher sempre disse que eu poderia gastar um determinado tempo com meus filhos e se ela tivesse disposição e ânimo no final do dia, eu não me importava que ela fizesse o mesmo. Tínhamos um acordo a respeito disso. Mas pode ser perigoso se você negligenciar o relacionamento com seu cônjuge enquanto seus filhos estão crescendo. Sabe, isso acontece muito quando seu ninho ficar vazio e um olhar para o outro vão perceber que o casamento acabou. Você se espantaria se soubesse o número de casamentos que acabam quando o ninho se esvaziou porque o casal não trabalhou o relacionamento e sempre colocou os filhos em primeiro lugar. Sempre foram os filhos, os filhos e os filhos. E agora que os filhos se foram, o casal não tem mais um relacionamento. É por isso que é muito importante trabalhar o casamento. E nós já dissemos desde o começo, a comunicação fornece a ferramenta necessária para você trabalhar o casamento. Por isso, você deve centralizar-se na comunicação. É muito difícil fortalecer esses elos que nos fazem um. Quando acerta a certa incompatibilidade, por exemplo, um tem QI de 140 e o outro 85, não há nada que mude. Falamos sobre aceitar e há várias coisas que você simplesmente tem que aceitar. Mas a comunicação pode ajudar se é isso que você quer. Há muitos livros e informações sobre o assunto. Se você trabalhar a comunicação do relacionamento, poderá adquirir as ferramentas necessárias para trabalhar o relacionamento. Há outros tópicos sobre comunicação e família que eu ainda não mencionei, mas que serão abordados no nosso próximo estudo. Portanto, gostaria de compartilhar com você. Eu lhe espero para o próximo programa. Até lá!